Música Vamos ao arquivo da bola? Os confrontos entre Atlético e Grêmio no Campeonato Brasileiro do ano passado. Conferindo. Música Ó, jogo disputado na Vila Capanema, reestreia do técnico Renato Gaúcho no Grêmio. O Renato Gaúcho que treinou o Atlético no ano de 2011. Aí a primeira tentativa do Atlético, Felipe, a batida do Zezinho e o Dida fazendo a defesa. O Dida era o goleiro do Grêmio. Jogo ruim, hein? Festival de passes errados de ambos os lados. Aí finalização com o Bruno Silva. A tentativa do Pedro Botelho, fraco na rede pelo lado de fora. O Grêmio dando troco com o Barcos de cabeça, a bola passa à direita. O Atlético com o Ederson, que seria no final da temporada o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ó, mais uma tentativa com o Barcos. A bola para o Zé Roberto, rede. E aí o Bandeira sinalando impedimento. O gol do Zé Roberto foi anulado. Segundo tempo, Pedro Botelho abrindo o placar para o Atlético. 1x0. Resultado era bom. O Atlético, apesar das dificuldades, garantia três pontos. Mas aí, ó, cinco minutos depois, o Barcos ganha do Botelho, que fica ali pedindo não sei o quê, e faz o gol de empate. O Barcos que não marcava há 70 dias. Aí o jogo de volta em Porto Alegre. Pressão total da equipe gaúcha. O Everton ia fazendo o que podia. Um abafa. Desesperador para cima do Atlético. Neste jogo de volta aí do Campeonato Brasileiro do ano passado. Pressão com o Kleber, com o Barcos. E aí, até que a casa caiu. Ribeiros. Fazendo 1x0 para o time gaúcho. E aí? Ederson. E o Rodolfo salva. A bola ia para o gol. Mais uma tentativa do Atlético. A defesa do Dida. E aí, começaram as expulsões. Luiz Alberto. Dá uma pisoteada no Kleber. Recebe cartão vermelho. O Vargas. Também dá uma entrada forte. Vai para a rua. E aí, o Pedro Botelho também arruma uma expulsão nesta falta desnecessária para cima do Kleber. Placar. 1x0 para o Grêmio. E ainda teve esse contra-ataque aí, ó. A bola, batida de longe, passou muito perto. Então, ano passado, 1x1. O resultado aqui na Vila Capanema. E 1x0 para o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. E aí, o Pedro Botelho também arruma uma expulsão nesta falta desnecessária para o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. E aí, o Pedro Botelho também arruma uma expulsão nesta falta desnecessária para o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. E aí, o Pedro Botelho também arruma uma expulsão nesta falta desnecessária para o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. E aí, o Pedro Botelho também arruma uma expulsão nesta falta desnecessária para o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul.